Sombra Boa Sombra Boa Sombra Boa Do lado da casa dela havia uma residência enorme que moravam seus amigos da escola mundial, o Visconde de Sabucosa, grande leitor e muito inteligente. Emília, sapequinha. Sombra Boa E via a alegria em tudo. No lindo dia, a bela menina estava com sua amiga Emília, a caminho da escola. Elas viram um estranho pirata que lhes disse Eu sou o pirata das palavras e vou lhe roubar a inteligência. A partir de agora, vocês falarão e escreverão errado. As meninas não deram importância e foram para a escola. Elas encontraram seus amigos e Thalia falou A gente chegamos soadas e cansada. Todos olharam um para o outro e falaram Soadas! Emília foi em direção ao Visconde e falou Hum, engraçadinho. Engraçadinho, então lerei mais para não aborrecer a língua portuguesa. Ah, ah, tem um livro para mim ler? Perplexo, Visconde disse O certo é Pegue um livro para eu ler Mas continuaram sem dar muita importância para os erros das amigas Pois o pequeno príncipe disse Errar é humano, desde que não persistam nos erros Eles não escrevam errado Todos adentram a sala de aula Bom dia, professora Poliana! Bom dia, turma! A aula de língua portuguesa Façam agora uma poesia inspirada no poeta sumatogracense Manuel de Barros E no final eu quero que vocês façam uma linda ilustração Sobre a poesia que vocês fizerem Mas, professora, eu não sei nem começar uma poesia Disse numa linguagem coloquial a pequena Emília E Thalia falou Não seja hipócrita e burra Igual uma salva Emília A professora explica os termos de uma poesia sobre Manuel de Barros Acha estranha as dificuldades e os erros na linguagem das suas alunas tão estudiosas Poesia é a arte de criar imagens Sugerir emoções por meio de uma linguagem Em que se combinam sons, ritmos e significados Hummm, certo, professora! Todos escreveram muito bem Menos Emília e Thalia Ao ler os trabalhos, a professora fica muito triste Pensativa e fala Falar e escrever corretamente é um desafio para todos que pretendem se expressar com clareza Objetividade e coerência Thalia se levanta e fala Fazem dois dias que não estou me sentindo bem, professora Meu cérebro está meio lento Ai, ai, são tantas regras na língua portuguesa Eu queria que fossem menos A aula acaba A professora conversa demoradamente com as meninas Aparece o pirata das palavras com muitas risadas tenebrosas Mas olha a pequena Emília com ares de amor E com o olhar mágico começam uma troca de gentilezas E num passe de mágicas as mudanças começam O pirata agora é o senhor das palavras perfeitas E desfaz o feitiço contra as meninas E elas veem o quanto erraram na escrita e na fala O pirata se apaixona por Emília Eles e os amigos pegam as malas E vão de trem para o Pantanal em Curumá E partem felizes para sempre No final, o Visconde diz É por meio da linguagem que o homem se comunica Tem o acesso a diferentes informações Apresenta e defende seus pontos de vista E produz bons conhecimentos E a partir do país E aí 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 Eles programam a viagem e conversam entre si sobre as belezas do Pantanal presentes nas poesias de Manuel de Barros. Opa, vamos para o Pantanal, sempre diz conhecer jacaré, aqueles animais, araras do Tuiu. Vamos arrumar nossas balas? Valeu! Sombra boa, não tinha e-mail. Sombra boa, não tinha e-mail. Sombra boa, não tinha e-mail. Maria leu e sorriu.